Você quer ter uma vida saudável? Você tem que fazer três coisas Beber muito líquido Praticar exercícios físicos E jamais comer esfirra do Habibs Fala galera, tudo certo com vocês? Porque comigo tá tudo mais ou menos Tá tudo boia véi Vamos direto pro assunto Essa época do ano agora, maio É uma época muito triste Principalmente pra mim Porque há 13 anos atrás No dia 24 de maio Eu perdi dois grandes amigos Dois, dois, de uma vez só Isso, tinha três pessoas dentro do carro Um acidente totalmente fatal Matou dois Dois dos meus amigos de 20, 21 anos Que foi um verdadeiro choque Esses dois amigos meus Estavam viajando pra uma cidade vizinha Eu moro em Monte Santo de Minas E eles estavam indo pra Jacuí Então entre São Sebastião do Paraíso e Jacuí Tinha uma ponte sendo reformada E no final dessa ponte Ela tava fechada Então você teria que fazer um desvio Pra passar Porém, meus amigos vieram muito rápido Era noite Muita neblina nesse frio Principalmente em Minas Gerais Que é muita serra Muito mato, muita água A neblina cai Você não enxerga nada Mas meus amigos passaram direto Pra essa ponte Rebentaram dois morões de concreto O carro caiu dentro da água Eu até arrepio de falar isso aqui Porque é uma coisa muito triste Que chocou a minha vida toda Todo ano, dia 24 de maio Eu lembro disso E é foda Marcelo Macarrão E Eder Bigurrila São dois caras Que fazem muita falta Estava eu ali no Facebook Dali a pouco eu vi lá um textão Parecendo o novo testamento da Bíblia E eu fui lá ler Era o Whindersson Nunes Comentando a respeito de um acidente Que ele sofreu Isso mesmo O Whindersson Nunes Sofreu um acidente de carro Dentro do carro tava ele O Bob Nunes O queimador de livros E o Brian Da família Fritz Então eu tava os três dentro do carro E pelo que eu li lá Ele sofreu um acidente Foi um acidente grave Mas graças a Deus Tava todo mundo De cinto de segurança Só tiveram alguns lesionamentos Uns roxos Umas porrada aí no peito Com dor Mas enfim E essa é a dica cara Vai sair de carro Usa cinto de segurança Eu mesmo vou lá Na minha cidade de Monsanto de Minas Quando eu ponho O cinto de segurança Todo mundo já faz Que isso? Que não usa cinto? Oxe Tá doido? Polícia vai parar Não é de cinto? Que isso? Talvez esse seja o momento Pra gente analisar E perceber que Mesmo a sua cidade Tendo duas ruas principais E dois semáforos Que é o caso da minha cidade Em Monte San de Minas Você precisa sim Usar o cinto de segurança Porque ele salva a vida Cara Cinto de segurança E segurança Dentro dos carros Em cima da moto De onde for Na puta que pariu No trânsito Cara Aqui em Campinas Eu dou a bunda Se eu andar três esquinas E não ver um filhado da puta Mexendo no celular Enquanto dirige Cara Isso Pra mim É a morte Puta que pariu Olha Se você tá assistindo esse vídeo E vai sair Pra ir em algum lugar Todo mundo sai E quer voltar de onde veio Não é não? Pelo amor de Deus Cara Deixa pra responder Seu WhatsApp Quando você chegar lá Na tua casa Deixa pra você ver A notificação do Facebook Pra ver se alguém Curtiu os seus posts A hora que você chegar No seu ponto de chegada Puta que pariu Precisa mesmo Olhar o WhatsApp Enquanto dirige Até motoqueiro Em cima da moto Os cara vai lá E mexe no WhatsApp Um conselho Se você aí vai sair E tá aí Inquieto Com o celular na mão É sempre bom Deixar o celular Dentro do anos Porque evita De você ficar pegando Você vai sentir ele vibrar Vai fazer Tá Enfim Então é isso Cara Usa cinto de segurança Evita falar no celular Quando você dirige E jamais come Esfirra do Habib Você vai ter uma vida Boa, longa E saudável E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De deixar o joinha Aqui de baixo Compartilha esse vídeo Na sua linha do tempo No Facebook No Google+, No Twitter E não se esqueça De se inscrever Porque é de graça Eu sou o Palito Até o próximo vídeo Fica com Deus E fui E aí E aí E aí E aí E aí